E ai galera, quem que ta o morto aqui? Aqui é o morto. O morto ta mais vivo do que o morto. O morto é mais vivo do que o morto. O morto é mais vivo do que o morto. O que é o morto? O que é o morto? Só que é o morto que eu vou. Tiasca, você não tinha morrido? Você não tinha morrido? Não, não. Fala pra negar que você não tinha morrido Tiasca. Que você não tinha morrido? Não. Morreu ou não? Morreu ou não? Morreu ou não? Morreu não. O que você está falando? Eu quero falar em inglês. É inglês? Eu quero falar em francês. Eu não vou morrer não. É arábico? Eu não vou morrer não. Islâmico? Que língua é essa, louco? Em francês. Oh, em francês. Fala aí, fala. Pra quem achou que eu estava morrido, eu estou vivão. Fala. Estou em pé, estou em pé. Estou em pé. Estou em pé. E com gola aí, oh. O que que tem na bolsa aí? Um litrão, cinquenta e um. Isso aqui. É morto nunca? É, galera. Está aí o Tiasca, vocês que falaram que o cara está morto? O cara está de pézão aí, oh. Mais forte que um touro, homem. Tem um, tem um. Tem um. Falou que é que toneladas. E várias mulheres no pé dele, oh. O bichão, oh. Está famoso na internet, oh. Amorada, oh. Oxe. Falou, galera. Ah, aproveitando aí, oh. O Tiasca, fale para se inscrever no meu canal do YouTube lá, o Lucas França. Fale lá. Lucas França. Lucas França. Se inscreva no YouTube lá, Lucas França. E Thiago de França. Curta minha página no Facebook lá. Memes do Lucas França. Se inscreva no YouTube. É. E o Tiasca não está falando inglês agora. É. O Tiasca não está falando inglês agora. É. 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 É.